bom dia pessoal vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha horta aqui ó a mini horta que eu tenho aqui em casa é muito bom em mexer com a terra para quem gosta olha aqui alecrim salsinha erva doce cebolinha cebolinha gente a coisa mais fácil do mundo de plantar nunca para de nascer salsinha esse pezinho aqui já tá bem antigo aqui é couve o diabo acho que isso aqui é pimenta mais que abo isso aqui é uma rosa morango quem gosta aqui tem mais moranguinho aqui é salsinha salsinha tem gente que não gosta mas eu adoro aqui é mais coentro morango morango salsinha aqui eu plantei uma couve cerquei por causa dos cachorros aqui é mais uma couve ai que linda que ela tá outra couve abacaxi e aqui é morango e aqui é um pé é um pé de limão galego mas até agora não nasceu nenhum aí ó eu tenho uma composteira vou fazer um vídeo depois dela e tudo que a gente sobra aqui de fruto a gente legume verdura a gente guarda para fazer compostagem e é muito bom isso aqui é o moranguinho vai nascer daqui uns tempos quem gostou curte dá um like aí ajuda nós aí beleza um abraço e aí